Fala meus queridos, aqui é o Dark. Hoje eu estou trazendo para vocês o tutorial da quest Mercadorias. Essa quest consiste em você achar 15 latas de carne, também conhecido como tuchonquinha, que tem um tuchonca pequeno e tem um grande. Antes da gente falar um pouquinho da quest, deixa o likezinho no vídeo, se inscreve no canal para deixar a gente motivado a fazer mais vídeos para vocês. Confere também os vídeos de raids, que eu mostro todo o progresso do zero até o final do hype lá. Mostra nas raids, o que eu faço, as tretas, é bem legal. Se você curtir, deixa um likezinho lá nos vídeos também. Então, essa quest consiste em você achar 15 latas de carne. Antigamente era bem complicado de você achar, mas você conseguia achar na Goxana Interchange. Agora, nessa versão 12.11, tem um local que tem muito, mas muita comida, tipo, parada de se você levar uma beta, você sai com a beta cheia de comida. Cara, é surreal a quantidade de comida que tem lá. Inclusive, eu recomendo para vocês uparem a skill metabolismo. Vai lá, enche o bucho, ainda sai com bastante comida para vender, fazer uma grana. Eu vou mostrar na raid lá, onde é. Porém, uma coisa, na partida offline, não aparecem as comidas. Eu testei isso, fui na offline, cheguei lá, não tinha nada. Quando eu estava jogando na partida online com meus brothers, estava cheio de comida, ou seja, não sei se é um bug, não sei se isso... não sei o que é. Offline não aparece comida nenhuma, online é cheio de comida. Então, pode ir no online lá que vai ter lá, tá? A não ser que tenham corrigido esse patch, então... Mas eu vou mostrar para vocês onde vocês acham com esse bug e onde você pode achar ela normalmente. Estamos aqui na Goxã. Eu vou mostrar para vocês onde vocês acham uma quantidade absurda de comida. Lembrando que eu acho, particularmente, que isso é um bug, isso vai ser corrigido em breve. Porém, não custa nada você passar lá e dar uma olhadinha, tá? Passar daqui é o Goxã. É, eu vou mostrar para vocês onde é que é. Fica nessa parte aqui, essas prateleiras, irmão. É lotada de comida, a parada de você encher uma mochila inteira, cheia de comida. Já como eu expliquei, no início offline não aparece, não sei porquê. Mas eu posso até botar depois um clipe para vocês aí, ou deixar no comentário aí, um clipe da gente passando aqui com meus amigos, muita comida. Se vocês não acharem nada aqui, é andar aqui na Goxã procurando, mano. Andando na Goxã, olhando... Essas prateleiras. Principalmente esse lado aqui, ó. Esse cantinho aqui. Geralmente aqui tem... Você acha umazinha ou duas. Dessa vez que eu estou gravando, não tem nada. Eu vou mostrar para vocês onde geralmente tem mais uns pauzinhos. Acelerar o vídeo. Chegamos aqui, a gente praticamente atravessou a Goxã. Essas prateleiras aqui, é só lembrar daquela portinha ali, gostado. Lembra daquela portinha, essas prateleiras daqui costumam ter. É isso, meus queridos. Espero ter ajudado. Se você ficou com qualquer dúvida, comenta aqui. Deixa um likezinho no vídeo. Se inscreve no canal para ajudar a gente. Muito obrigado. Valeu. Falou! Tchau. 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 Tchau.